Um outro tópico importante é em relação ao cronograma, ou seja, quanto tempo você tem disponível para fazer sua pesquisa? Quando você vai fazer? Onde você vai fazer? Todo trabalho científico e acadêmico requer um planejamento, porque envolve recursos humanos, envolve recursos materiais e exige prazos que são estabelecidos e devem ser cumpridos dentro de um cronograma previsto. Então, esse cronograma deve ser minuciosamente pensado, indicando o tempo necessário a ser utilizado em cada fase da pesquisa. Presta atenção que esse tempo tem que ser de acordo com o prazo que o pesquisador dispõe, levando em conta, lógico, todos os possíveis atrasos.